Coisas engraçadas sobre Santa Maria Todo mundo conhece o sorriso e o jefe O melhor X do mundo é daqui? Dia de vento norte não é bom andar no calçadão Santa Maria tem mais buraco do que gente Aqui faz as quatro estações no mesmo dia Todo mundo comia ovo cozido em conserva no bar do Garça? Esse aqui eu achei muito boa Se alguém se formar virgem na UFSM o arco cai Virgem é signo, tá Piazinho? Pois os pai que se viram explicar em casa Olha o tipo de informação que me mandaram Eu juro que me mandaram isso aqui A faixa nova é a velha E a faixa velha é a nova Como é que explica? Imagina vocês explicando pra alguém que não é daqui Sabe a faixa velha? Tá, ela é a nova Aqui se usa o pisca alerta do carro pra ficar invisível A faixa velha da universidade no verão é uma amostra grátis do inferno Olha as informações Essa aqui é boa também A rua 24 horas não é 24 horas Pergunte se alguém conhece a Marlene Só mandaram isso Tá bom Me mandaram simplesmente assim Aqui nós também temos o Rudes Eu também Eu tenho o irmão As primas As primas É crime andar de guarda-chuva embaixo das marquises Aqui a churrascaria tem espeto corrido Mini espeto e mini mini espeto Vem só coraçãozinho Essas aqui são as histórias pra me dar medo Antigamente muita gente se jogou da ponte garganta do diabo É muito assombrado embaixo dela Sai fora A pergunta Camubi é bairro ou cidade? A primeira quadra da bozono não existe A bozono começa na segunda quadra Muito bom Uma salva de palmas pra cidade de vocês, por favor